A CIDADE NO BRASIL 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 O DATAN Coloca segundo tempo Só esse T2 que eu já sei que é segundo tempo Vê T2 Vai lá, Fofão Professor Professor Guilherme É só chamar, professor Precisa avisar o juizão Obrigado, vai lá, Fofão Tira Para, Fofão Que isso, moleque Que falta ali, hein? Ó Fofão Fofão Fl웠 involvement A CIDADE Fofão 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 Vamos! 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 Calma! Deixa eu parar! Deixa eu parar! Isso aí só fica a bola, caralho! Vai! Agora tá porra! Ei! Natan, qual que é o nome do Camisa 12? É, o goleiro que entrou ali no Cidade Tiradentes É, é David? É, é David? Confirma aí Não sei não, tem alguma coisa errada aí, eu acho Parece que é menina, não é? Sabe que eu tô vendo demais? É um menino mesmo? Sei não, hein, velho Oi! Oi! É, mas tem cara de ser uma menina que tá ali Sabe que eu tô vendo demais? Acho que eu tô vendo demais, né? É que esses cabelão aí, velho O lateral lá do Jardim Helena é a mesma coisa Todo jogo é uma menina E aí Tá ali! E aí O moleque quando ele ver esse vídeo Ele vai me matar Ele vai falar Pô, esse cara tá achando que eu sou menina O time do Cidade Tiradentes Tava melhorzinho Agora ele tá mais Tá errando muito o lance E o tempo tá passando Falta sete minutos Eles não vão conseguir fazer gols E continuam a se esgotar Mais fácil eles tomarem um gol do que fazer Foi nada O Nathan Vai lá conferir os moleques do outro jogo Já estão lá fora Pode ser? Oi Coragem e Cidade Tiradentes Subi-11 Viva! Viva! Amém. 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 E agora para colher os documentos. Tem que dar, ó. Tem que ser cara a crachá, professor. Ele vai fazer cara a crachá lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta um minuto no tempo. Só que ele vai dar desconto, eu acho, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.